Bom, Tverna! O que é o que é o que é o que é o que é? . 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 A mão do lado, a mão do lado. A mão do lado, a mão do lado. A mão do lado, a mão do lado. Um, dois, três, dois... Um, dois, três, dois... There you go, you little mama!